Olá, boa tarde para você que acompanha a TV Alfenas pelas redes sociais e no Informa Alfenas 2ª edição de hoje, Câmara Municipal de Alfenas autoriza o repasse de verbas para Cislagos para o custeio de 20 leitos de UTI para pacientes com a Covid-19. Corpo de Bombeiros de Alfenas divulga o boletim semanal dos atendimentos prestados. Centro Municipal do Autista é inaugurado em Alfenas. E tire suas dúvidas sobre a micropigmentação das sobrancelhas. Você acompanha o Informa Alfenas 2ª edição às 18h30 pela TV Alfenas no canal 33 HD e também pelas transmissões ao vivo em nossa página oficial do Facebook e pelo nosso canal do Youtube. Eu aguardo você e até lá!